Iratina Nidane, 2015, Governo, Lio-Russi, Ministério da Saúde. Se lança também o Programa Saúde Ida, anaram o Programa Saúde na Família. O Programa Né inclui a abordagem FON, com a intervenção integrada, ato garante saúde dia, Lio, Bahama, Hot-Hoto e Itenerai, Lio-Lio, Timor-Uansira, Nabe, Hela e a área rural. O Programa Saúde na Família inclui atividade conjunta Rússi Profissional Saúde Sira, Nabe, se hala visita domiciliaria, Katama-Sai, Uma-Kain-Hoto e Rai-Laran, ato observa no identifica saúde indivíduo ida-idak, no saúde familianian, afoém observamos ambiente morris familianian, Nabe, e a influência da saúde indivíduo na família. Mãe Iteroto, Nudar Cidadão Timor-Leste, Lio-Uansira participação ativa, contribui para o sucesso do Programa Saúde na Família. Programa Saúde na Família, Hela ou Rússi equipa de serviço integrado, médico ida, parteira ida, no enfermeiro ida, e a área cobertura posto saúde, centro saúde comunitária, e a Timor-Leste. Benefício Rússi Programa Nê, Hela ou Rússi equipa de serviço integrado, mas ato observa no direito de prestação de saúde, na família, na comunidade, na área rural. Promovem, no educa indivíduo, família, comunidade. Ato retém-dia que siram na condição de saúde, em amores saudáveis. E acesso à informação, onde ralo, prevenção cedo. Hela ou Rússi equipa de serviço, e a Timor-Leste, ato colaboram com a equipa saúde, ba-sucesso Programa Saúde na Família. Amuto Kitabele, um por todos, todos por um. Saúde na Família, pode!